Use-o ou perca-o Mateus 25, 14 e 15 diz E também, será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um A cada um de acordo com sua capacidade Em seguida, partiu de viagem Nesta passagem, Jesus conta a história de um homem Que ia fazer uma longa jornada Ele reuniu seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro Para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um Nós não temos os mesmos talentos e habilidades Não podemos fazer as mesmas coisas Mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente Eu não posso ser o que você é E você não pode ser o que eu sou Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes Porque não se sentem realizadas Elas não estão sendo tudo o que podem ser E não estão fazendo tudo o que sabem que devem fazer Elas estão permitindo que o diabo Ou as outras pessoas as convençam A se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos Foi isto que aconteceu com um dos servos em Mateus 25 O homem que estava saindo para viajar Deu talentos a três de seus servos antes de partir Enquanto estava fora, um servo investiu o que recebeu E ganhou a mesma quantia de volta com juros Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento O segundo servo disse Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu oporei no muito O segundo servo foi o mesmo E ouviu a mesma coisa daquele homem Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão Porque teve medo Quando o homem descobriu o que o servo havia feito Ficou tão zangado que tirou o talento dele E deu ao servo que tinha dez talentos Muitas pessoas são como esse terceiro servo Elas escondem os seus talentos porque têm medo Medo da responsabilidade Medo do julgamento Medo do que as pessoas irão pensar Elas têm medo de dar o passo de fé Medo de fracassar Medo da crítica Medo da opinião alheia Medo de serem mal interpretadas Elas têm medo do sacrifício E do trabalho árduo envolvido Não quero que você Tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu E usá-lo para a sua glória Não quero que você termine infeliz Insatisfeito E não realizado Porque está abrindo mão Do que ele colocou em você Deixe-me encorajá-lo a usar os seus talentos ao máximo E a fazer o seu melhor em cada área da sua vida Então você ouvirá o mestre dizer Muito bem Ore comigo assim Senhor amado Nos colocamos em sua santa presença neste momento Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido Muitos dos seus filhos e filhas desperdiçam Os talentos que receberam Muitas pessoas estão permitindo que o diabo Ou outras pessoas As convençam a se afastarem do seu chamado, Pai Enterraram os seus talentos Estagnaram no tempo Senhor, elas escondem seus talentos por medo Que esta mensagem E esta oração Toque no mais profundo da alma de cada uma delas E que a partir de hoje Elas usem seus talentos Para honrar e glorificar o seu nome Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Se você gostou desta mensagem Compartilhe para edificar mais vidas Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições Que Me Ajudaram a Vencer o Deserto O link está na descrição deste vídeo Aproveite a promoção por tempo limitado Te amo em Cristo Jesus E aí E aí E aí E aí